A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. As famílias que têm bebês com microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Os detalhes você acompanha na reportagem de Luiz Felipe Leite. Famílias com casos confirmados de microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. A medida foi anunciada pelo presidente da República em exercício, Michel Temer. A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. E isto revela que sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe, nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo. Você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. Com a decisão do presidente Temer, o Ministério das Cidades dispensa o sorteio para candidatos ao Minha Casa Minha Vida. Quando você vai destinar as habitações de um programa Minha Casa Minha Vida, é feito um sorteio entre as pessoas que têm a renda adequada e o cadastro adequado para aquele empreendimento. As da microcefalia estão dispensadas do sorteio, portanto, automaticamente atendidas e o sorteio fica para as demais pessoas que serão atendidas no programa. Segundo o mais recente boletim do Ministério da Saúde, quase 1.700 casos de microcefalia foram confirmados em todos os estados e no Distrito Federal. Uma ajuda extra na recuperação das crianças internadas no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, tem transformado o ambiente hospitalar em um lugar feliz para pacientes e familiares. Você vai conhecer agora a zooterapia, uma atividade terapêutica com pôneis que acontece todas as semanas no Jardim do Hospital. Quando o Oscar Niemeyer, o projetor, colocou todos os quartos do hospital, todos os quartos das enfermarias voltadas para a Lagoa Rodrigo de Freitas e a área administrativa para trás, para a Rua Jardim Botânico. Privilegiando, então, os pacientes com esta paisagem. Os pacientes que vêm para cá, eles vêm para fazer procedimentos mais complexos, que envolvem maior tempo de internação. E sentir que esse período é um período que ele tenha qualidade e segurança no atendimento, mas que esse atendimento seja o mais acolhedor possível. A Yasmin, esse projeto aqui, o Cavaleiros contra o Câncer, ela teve uma melhorada, porque ela tinha um certo medo, né, de cavalos, de pônes, porque ela levou um coice há três meses atrás, né, e foi aqui, no Hospital da Lagoa, que ela perdeu medo com esse projeto contra o câncer. E nós estamos num projeto aqui já tem mais de três meses, e eu estou mostrando. E ele, antigamente, ele nem chegava nem perto do cavalo, agora já está chegando, já. Daqui um dia, eu tenho fé em Deus que ele vai montar, né, e toda vez que eu venho para cá, ele já sabe, aí fala, mãe, cavalo, cavalo, cavalo. Ele já sabe que vem para andar no cavalo. É uma satisfação, né, imensa estar no filho aqui participando desse projeto. E que esse projeto venha ajudar, né, não somente ao meu filho, assim como as demais crianças, né, família que estão precisando, que necessitam. O que se quer é abrir o jardim para visitação. E propostas terapêuticas, porque o hospital, de alguma forma, ele sequestra. O paciente fica muito tempo internado ou fica, de alguma maneira, isolado do mundo social. De formas que o acesso ao jardim propicia um encontro com a natureza, outras luzes, outras cores, outros cheiros. E isso, de alguma forma, facilita o enfrentamento da doença. Agora o projeto com os pôneis, as crianças, principalmente os que têm longa internação, ou que fazem quimioterapia, ou têm um atendimento de maior complexidade do hospital, elas amenizam o seu sofrimento vindo para o hospital, porque aqui elas encontram essa questão da ligação com o animal, que é o passeio de pônei. Você pode ver a alegria que elas têm quando vão botar no cavalinho. E agora, um outro projeto em que as crianças que ainda têm medo do cavalinho, foi criado um cavalinho de pau, em que ela possa caminhar com um cavalinho de pau. Você vê a sensibilidade que vai aumentando no sentido em que o próprio voluntário vai aumentando a sua doação, percebendo a sua importância e dando margem a mil iniciativas dentro daquele pequeno projeto. O Letinho da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti